E aí galerinha do Prevup, o tema de hoje é preposições em inglês. As mais conhecidas são in, on, at. A gente pode utilizá-las tanto para indicar lugar quanto para indicar tempo. Quando elas indicam um lugar, a preposição in vai indicar sempre um lugar maior. Então, in Brazil, no país, a preposição on vai indicar uma superfície, um lugar um pouco mais específico. On the table, em cima da mesa, sobre. E a preposição at para lugares mais específicos, at home, at school, em casa, na escola. Quando se referem a tempo, a preposição in vai indicar também um espaço maior de tempo. In 1999, em 1999, a gente está falando de um ano inteiro. On vai ser para dias específicos ou datas. On Monday, na segunda-feira. On October 6, em 6 de outubro. E a gente utiliza a preposição at para indicar as horas. At 7 o'clock, at 10 a.m. Então, são preposições importantes que podem indicar essas situações diferentes. E é bom que você preste bem atenção na hora da leitura do texto para resolver a questão, tá bom? Então, é isso. Bons estudos e até a próxima! E aí E aí E aí